Primeiro quadrinho publicado pela Comic Zone em 2023, o primeiro quadrinho que eles me mandam e eu não podia estar mais feliz. E sabe por quê? Porque Parque Chas, de Ricardo Barreiro e Eduardo Risso, galera, esse quadrinho é muito legal. O Barreiro, vocês já conhecem, é o cara por trás dessa maravilha que eu tô segurando aqui, que um dia talvez eu faça um vídeo, o lance é que eu comprei essa HQ depois que ela foi lançada, mas cidade é uma baita história e o Eduardo Risso, bom, cara, pelo amor de Deus, né? Quem não conhece 100 balas tá perdendo uma das melhores coisas que o melhor selo de quadrinhos mainstream já lançado na história que a Vertigo publicou. Esses dois caras se juntaram pra trazer pra gente uma aventura inspirada num bairro que é, digamos assim, tema de várias lendas urbanas em Buenos Aires. Esse foi o primeiro quadrinho bombado do Eduardo Risso mesmo e a Comic Zone, que é a casa dos quadrinhos argentinos no Brasil, traz pra gente uma história que vai do terror à ficção científica sem a gente nem parar pra piscar. Cara, Parque Chas conta a história de Eduardo. Tem dois caras fazendo um quadrinho. Um se chama Eduardo, o outro se chama Ricardo. O personagem tem o nome de um deles. Certamente eu devo ter confundido ao longo desse vídeo 82 vezes. Que eu ainda tô na dúvida se ele é um escritor, se ele é um roteirista, mas ele tem como seu principal ofício narrar, escrever histórias. Ele aluga um apartamento neste bairro de Buenos Aires chamado Parque Chas, porque tava uma barbada aquele aluguel, ele não tava num momento muito legal, e quando ele aluga esse apartamento, ele já dá de cara com uma propriedade um tanto quanto estranha e coisas bem bizarras acontecem ali. Parque Chas, cara, remete às coisas mais piradas possíveis que poderiam ter saído de um episódio de Além da Imaginação. E o mais interessante é que a partir de um mistério específico sobre uma característica específica do apartamento que o Ricardo aluga, a gente é transportado literalmente para outros mundos. A escala dessa história é uma coisa doida, porque parte de uma coisa que deveria ser um noir mais intimista para uma aventura, cara, que daqui a pouco tu tá enfrentando seres que tu nem imaginava que existiriam. A forma como as coisas são descritas é bem interessante. A partir deste lance bizarro que acontece com o Ricardo no apartamento, ele começa a catar, a ouvir histórias de outras pessoas a respeito deste bairro muito doido que é o Parque Chas. E na medida que ele vai vendo que a coisa só aumenta, a gente é transportado para um mundo onde teorias da conspiração, seres mágicos e toda sorte de coisa bem bizarra estão ali, naquele lugar pitoresco de Buenos Aires. Mas o que que torna Parque Chas tão diferente e tão especial? Cara, esse bairro de Buenos Aires, ele parte de um princípio urbanístico de ruas concêntricas, ou seja, ele é uma rodalinha. Uma rodalinha onde as ruas vão enganando as pessoas, porque nesse bairro específico ele não se trata de um círculo propriamente dito. Ele tá mais parecido com uma fita cassete que é redonda e vai passando aqui. Ou seja, ao invés de tu ficar dando voltas no bairro, em algum momento tu pode te perder e parar em outro local bem diferente. O Parque Chas, inclusive, é tema de contos, de histórias de escritores argentinos, como, por exemplo, um cara chamado Alejandro Dolinda, que escreveu que, olha, cara, faz qualquer coisa, mas é melhor tu não te aproximar do Parque Chas. Existem lendas urbanas, como a de urbanistas franceses e catalães, que decidiram sair de um ponto e se encontrar na metade do caminho e, na verdade, em um determinado momento, um grupo tava pegando e caminhando atrás do outro, de tão complicado que é transitar pelo bairro. Outro escritor, um cara chamado Tomás Eloy Martínez, escreveu um livro chamado O Cantor de Tango, onde ele também narra desventuras no bairro do Parque Chas. Muita gente vai a Buenos Aires pra conhecer essas ruas concêntricas, esse bairro que seria um círculo, que, na verdade, tem pontos de escape, que faz tu aparecer em outro local, quilômetros de distância, se tu não tiver ligadinho. E isso é mais um dos charmes de uma capital tão linda e maravilhosa. Aliás, quem não conhece o Buenos Aires, gente, vocês estão perdendo uma das viagens mais legais que vocês poderão fazer em toda a vida de vocês. E não é só Buenos Aires que tem informações urbanas esquisitas assim. Paris, por exemplo, partindo do Arco do Triunfo, ela tem uma formação que não são ruas concêntricas, mas tudo converge para um círculo. Erechim, no Rio Grande do Sul, olha só que legal, também tem um ponto da cidade que se assemelha, ou é inspirado nesse tipo de formação urbanística. Nós temos um lugar chamado Rotonda, no condado de Charlotte, nos Estados Unidos, onde tudo é literalmente uma rodelona gigante. Na cidade do México existe uma formação que mais parece uma teia de aranha, com tudo convergindo para uma praça. Ou seja, o mundo é cheio de lugares assim, na Dinamarca, em Abu Dhabi, mas nenhum deles tem um cara como o Barreiro e um desenhista como o Risso, botando uma história doida pra caramba. Essa história foi publicada na mais do que tradicional revista Fierro entre 1987 e 1992. A edição da Comic Zone é papelzinho offset, é PB de alta qualidade, aquelas capaduras que o Tiago Ferrez fazem, que são bonitas pra caramba. 152 páginas de pura alegria, tanto pra quem gosta de gibizinho, como quem gosta também de gibizinho, com aquele algo mais luxuoso. Pac-Chaz me deixou muito contente, porque eu gosto de iniciar, assim, uma broderagem, uma parceria com a galera das editoras, lendo coisas bacanas. E esse gibi que tem de tudo, tem sci-fi, tem noir, tem investigação, tem lenda urbana, e tem personagens muito tradicionais da Argentina e também da ficção argentina aqui. Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Esse lance de cruzamento entre italianos e argentinos, que é tão bem explorado nas publicações de editoras, como a Comic Zone, como a figura. Cara, tem coisas aqui que vão deixar vocês muito, muito, muito felizes. Lá no Instagram da Comic Zone tem essas participações especiais de pessoas que existiram de verdade e de grandes personagens da ficção. Parabéns, cara. Eu gosto pra caramba de quadrinho argentino. Eternauta é uma das minhas histórias preferidas. A versão que a Comic Zone trouxe lá nos primórdios da editora me deixou muito feliz, porque é um texto mais ligeirinho, uma coisa mais ácida. E agora, Parque Chaz entra aí pra esse, digamos assim, grande compêndio que a galera da Comic Zone tá trazendo pro Brasil, resgatando o pessoal que é aqui do lado do meu Rio Grande do Sul e que tem uma qualidade na produção de quadrinhos estupenda. Fica a dica. Galera, por hoje era isso. Um forte abraço. Que todo mundo esteja já curado da ressaca do carnaval, porque infelizmente 2023 começou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.